Fala meu rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês a história de Judy e Sarah Essas meninas que estão fazendo um grande sucesso Mas conhecida aí como as negas Cara, essa história dessas meninas é muito emocionante As meninas que passaram por várias dificuldades em sua infância E que hoje chegaram ao sucesso Então, vamos lá ver essa história porque hoje é dia de ó Arrocha, 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 arrocha Hoje é dia de falar a história de cantores de arrocha Vamos que vamos Não se esqueça de se inscrever no canal E comentar o que vocês acharam da história também Então, tamo junto rapaziada Vem comigo rapaziada Que hoje vocês vão saber a verdadeira história dessas gêmeas Que vem fazendo um grande sucesso na Bahia E em Sergipe e em todo o Nordeste brasileiro Judy e Sarah Cara, mas que meninas hein Essas meninas cantam demais Então, se você já está chegando agora pelo canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar as notificações Que é pra você se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Esse canal é o canal que fala sobre arrocha e arrochadeira E se você quiser estar por dentro desses dois gêneros Tudo que acontece Histórias Notícias Então, se inscreve e ativa as notificações Porque toda semana Você vai ficar por dentro disso tudo que acontece Então, vamos lá esse super vídeo Pois é rapaziada, vamos lá A mais uma história Lembrando a vocês que também recentemente Eu postei a história da banda Sem Retoque Pra quem não viu, eu vou deixar o link na descrição Pra vocês passarem lá e poder conferir Então, vamos lá Sara Thaís e Judy Sarah Filho de seu Anatólio e de Dona Noelia Ambas nasceram no ano de 1992 Na cidade de Feira de Santana, Bahia Pois é minha rapaziada Mais um artista aí De Feira de Santana Meninas com um talento incrível Mas que sua infância sofreu com várias dificuldades Dentro de casa Rapaziada Essa é a parte mais difícil da história Eu confesso que quando eu estava fazendo Eu me emocionei demais Pois é, essa é a parte mais triste da história Ver essas meninas cantando Levando alegria pra tanta gente hoje Não dá pra imaginar O que elas já passaram no passado Alguns anos atrás Essas meninas já sofreram muito Mas assim Elas nunca desistiram Dos seus sonhos Aos 10 anos de idade As meninas trabalhavam em casa de família Tomando conta de crianças Pra poder ajudar com as necessidades De dentro de casa E seu irmão mais velho Trabalhava em oficina de carro Como ajudante Pra poder também ajudar dentro de casa E também ele trabalhava em um mercadinho Onde ele levava aquelas verduras Que não serviam mais pra vender Pra poder alimentar toda a sua família E em sua infância Jude e Sarah Sofriam muito bullying E preconceito Por serem negras E moravam na casa mais velha da rua E quando chovia Molhava tudo dentro de casa E elas precisavam Ir pra debaixo da mesa Pra não se molhar E em sua casa Só existia um sofá Onde sua mãe dormia E elas dormiam no chão Em lençóis fino Onde os vizinhos Apelidavam sua casa Como uma caverna E em um pouco De sua biografia As meninas Ressaltam que Sua irmã do meio Se inscreveu Em uma promoção De programa de rádio E ganhou um secador Onde elas Utilizavam esse secador Pra poder secar o chão Pra poder dormir Pois é minha rapaziada Muito triste A infância dessas meninas Sofreram muito E elas merecem Estar onde está E eu desejo Todo o sucesso Do mundo pra elas E aos 17 anos de idade Elas começaram A sair com seus amigos Onde eles foram percebendo O seu grande talento Pra cantar Onde elas começaram A frequentar Karaokês Da cidade A partir daí As coisas já começou A melhorar Bastante Pra elas Mas como Deus Nunca desampara Os filhos seus Em 2010 Elas passaram A ser back vocal De uma das maiores Bandas de arrocha Do Brasil Silvano Salles Pois é minha rapaziada Onde as meninas Onde as meninas Foram parar Se back vocal De Silvano Salles Mas a maior surpresa Ainda estaria por vir Em 2011 Ela saiu De ser back vocal De Silvano Salles E passa a ser back vocal Do maior cantor De arrocha Do Brasil O Pablo Cara Aonde essas meninas Chegaram Pode ir Pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Pois é aquilo A gente nunca Podemos desistir Do nosso sonho Acreditar sempre Desistir Nunca Em 2012 Elas pararam De ser back vocal De Pablo E em 2013 Elas passam A ser back vocal De uma das maiores Bandas de arrocha Da época Os clones Onde nos clones Elas ficaram Até o ano De 2016 É, é Essas meninas Sempre juntas Cara Nunca se separam Impressionante Em 2016 Elas acabaram Que saíram Da banda Os clones E em 2017 Elas passam A ser back vocal De Devinho Novaes E em 2018 Elas ficaram Bastante conhecidas Em todo o Brasil Com o hit Oi Nego Uma das músicas Mais tocadas Do ano Pois é Essas negas Cantam muito Rapaziada Segue as negas Lá no Instagram Dela As negas Oficial Essas meninas Merecem Todo o sucesso Do mundo Não só Pelo que ela Vem fazendo Hoje Mas sim Pela trajetória Delas E em 2019 As negas Ganharam Na categoria Como melhor Back vocal No site Berimbal Notícia Afiliado Da SBT Pela TV Aratu Tá pouco Pra você E no dia 4 de dezembro De 2019 Elas deixaram De cantar Com Devinho Novaes Para trilhar Seu próprio caminho Já estavam Mais que na hora Né meninas Vocês merecem E vão fazer Muito sucesso E as meninas Também já tem CD novo No mercado Né gente Então vamos lá Ver algumas Músicas Dessas meninas Porque elas merecem E aqui pra nós Cantam Demais Música Meu amor Chegou Você é tudo O que sonhei Será que eu também sou Quem você quer amar E Camilo Milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Parca indo Pedir pra voltar Vaza Sai da minha casa Arruma suas malas Pode ter certeza Que eu não vou ligar Então vaza Da minha casa Vaza Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida Por um lance Como é que Pois é rapaziada Cantam demais Então rapaziada Isso foi um pouco da história Das negras Judy e Sarah Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Ok E me sigam lá no meu Instagram Emerson Weasley Lá você fica por dentro Dos lançamentos E também fica sabendo Antes de o vídeo Ser postado Aqui no Youtube Comente aí também Qual história Que vocês querem Que eu traga No próximo vídeo Tá Muito obrigado E até o próximo vídeo Rapaziada Deixa o like As negas Oxi clean Tamo junto Rapaziada Tchau 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 Tchau